Meu pai me expulsou de casa porque achava que eu era vagabundo Ele achava que eu era vagabundo, senhoras e senhores, só porque eu não queria trabalhar Olha a lâmpada, olha a lâmpada, chegou o barateiro da lâmpada Mas que coincidência, estava aqui precisando de uma lâmpada pra comprar O senhor tem a lâmpada aí? Tem, leva três e paga duas Nossa, eu quero uma Uma só Essa aqui Essa aí, tá É, essa é uma lâmpada boa A cá passou pra levar, faz desconto, não? Passa desconto Sim, sim, tá ok Quanto é essa lâmpada? Mil Hein? Mil Mil vat Mil vat Não vai pagar, não vai pagar não, sabe? Não vai pagar Senhor, leva depois e eu mando pagar na casa Tá certo, tá certo Olha a lâmpada, olha a lâmpada Que é nota fiscal Desculpe, eu me esqueci, mas você não vai falar nada pro fiscal, vai Não, não, só quero ver o num pra jogar amanhã É vaca Olha a lâmpada, olha a lâmpada Mas que lâmpada Esse cara tá vendendo lâmpada véia Tá suja essa lâmpada Quem é você? O senhor me chamou, pai? O senhor me chamou, meu homem. O que queres de mim? Eu sou um gênero. Eis-me aqui como seu escravo. Sim, senhor. E pode pedir tudo que eu obedecerei. Sou o escravo da lâmpada maravilhosa. Escravo dos meus deveres de casa. Estou aqui para obedecerte em tudo e para tudo. Seu gênio, eu só queria saber... Sim, mais pra frente, seu gênio. Eu só queria saber como é que o senhor saiu de dentro da lâmpada aqui. É muito, muito pequenininho. Coitado, inocente. Saí dali de trás, ouviu? O senhor é gênio mesmo? Sim, meu homem. Sou o gênio. E como é duro ser gênio. Por que, seu gênio? Porque ele em casa o único que pensa sou eu. Meu pai, coitado, é um treinão de cabeça dura. Também a natureza não ajudou ele. É. Eu conheço eles. Seu gênio, é verdade que... Que a pessoa pedindo uma coisa para um gênio da lâmpada, ele tem que fazer tudo que a gente manda? Sim, meu amo. É. Ordene que eu obedecerei. É. Vem cá. Vai, desculpa, mas dá para trazer isso aqui, não vai dar, não. O senhor vai ter que ir no bar da esquina mesmo. Então. Estou. Seu gênio, outra coisa. Como é que faz para, por exemplo, quando eu quero leite, por exemplo, basta esfregar a lâmpada? Como é que é? Sim. Se eu pego a lâmpada, esfrega três vezes. É. Aí, vai aparecer uma vaca, um balde e um barbante. Ah, senhora. Para que o barbante? Para amarrar as pernas. Mas eu não gosto de amarrar minhas pernas, por causa do... Não é da vaca! Ignorante! É. E quando a gente quer, por exemplo, pão, como é que faz? É só esfregar? Você esfrega quatro vezes, aí você telefona para o badeiro que ele vem na hora. E quando eu estou em casa assim, eu já experimentei, que eu quero café, assim, como é que eu faço, gênio? Você esfrega três vezes. É. Você chama a empregada, esfrega três vezes no fundo dela. Da... E daí... E daí aparecerá o café. Seu gênio, o senhor está querendo que eu apanhe lá em casa, seu gênio. Seu gênio, se eu mandar o senhor agora fazer qualquer coisa para mim, o senhor faz, não faz? Sim, meu amor. Sabe por que tem um amigo meu, ele se chama Vadir Lu, ele mandou perguntar como é que tem que esfregar a lâmpada para o Corinthians ser campeão. Ah, meu amigo, me desculpe, mas essa lâmpada não faz milagre. E de mais a mais eu sou pão merece. Ah, bom. E eu não vou esfregar para o Corinthians. Então, se eu ordenar, se eu ordenar, se eu cumpro, né? Sim, meu amor. Eu ordeno, gênio, que você vá até a Praça da Sé e me busque um sorvete de abacaxi. Então, me dá o dinheiro que eu estou duro. Mas gênio duro, gênio não tem dinheiro. Mas o que você quer que eu faça? Meu pai não abre a mão nem para cigana, ela é a sorte. Então, o senhor vai fazer outra coisa para mim. Vai me buscar a Miss Universo. Eu vou pedir com bastante fé. Gênio, vai buscar a Miss Universo que eu quero dar muitos beijos nela. Sim, meu amor. Muitas picocas nela. Traz correndo. Nem parece verdade. Parece mentira que eu terei nos meus braços a mulher mais linda do mundo. Que a beijarei sofregamente. Que a cariciarei seus cabelos. Que beijarei a sua boca. Que beijarei todo o seu corpo. Ah, meu pão. Mas como ele é lindo. Eu não sabia que você era tão lindo assim. Vem cá. Vem cá. Isso é a Miss Universo? Sim, meu amor. Miss Universo de 1910. Vem cá, meu querido. Me dá uma bicoca. Não tem bicoca nela. Tem bicoca sem me dar uma bicoca. Não brinca. Me dá uma bicoca. Me dá uma bicoca. Me dá uma bicoca. Me dá uma bicoca. Não leve ela embora se você me dar cinco mil. Não, te dou quinhentos mangos. Não. Leva essa mulher embora. Não, vem. Se você me der cinco mil, eu aguento o Museu do Ipiranga. Não, eu dou três mil. Três mil eu dou. Não. Ó, eu só aguento o Museu do Ipiranga se você me der cinco mil. Cinco mil não. Cinco mil não dou, não. Cinco mil não tá muito acima da tabela da sua casa. Ó, então ela fica. Cinco mil. Vem cá, meu fã. Vem coisa nenhuma. Leva ela. Não faz ela embora. Vem cá, meu fã. Vem cá, meu fã. Bate a mão. Bate. Bate a mão. Bateu. 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 Vai bater com as dez. Vai. Sabe de uma coisa, gente? Eu só queria que você seja sua mãe durante dois minutos pra te dar umas palmadas. Viu? Mas é simples. Não tem problema. Pelo amor de Deus. Ainda peguei a tempo. Ainda tão me sentindo pra descer no paraíso. Bom, é melhor você ir embora, viu, gente? Nós não estamos dando bem, sabe? Não está dando comigo. Mas como ir embora? Você vai me mandar ir embora sem me pagar férias, depositadoria e décimo terceiro e algo mais. Eu não vou pagar coisa nenhuma, tá bom? Não pago. Não. Não vai pagar? Não vou. Então eu vou reclamar do serviço de autoridade sul. Por quê? Como é esse negócio aí? Eu vou pagar o serviço de trabalho seu. Vamos. Me pague. É, eu queria ver que ia aparecer sua autoridade aqui, só pra ver se você falava isso na frente de uma autoridade. Ah, sim! Autoridade. Quer ver? Parecia um autor... Quem é esse cara aí? Teu amigo? Tem cara de pilantra, hein? Com quem o senhor está falando? Eu estou falando com o maestro aqui. Conversa, é um papo aqui, íntimo aqui. Comece melhor. O senhor sabe com quem está falando? Deve ser com o Frank Sinatra, metido da baiana, né? Pois fique sabendo que eu sou uma autoridade. É. Eu sou fiscal do Imposto de Renda. Oi, amigo. E quero saber quanto o senhor ganha por mês. Eu até estava querendo pedir um dinheirinho ao senhor emprestado, que eu sou uma dureza. Mas o senhor não me disse isso em casa. O quê? O senhor me disse que ganhava uma nossa. Não, não. Esse gênio... Com o tutu violento. Esse gênio está mentindo. Esse... Qual é o mentindo? Eu conheço esse daí como se fosse meu pai, senhor? É. Ele está mentindo. Ele está mentindo, seu gênio. Seu fiscal, leve ele. Não, não. Eu estou sim. Então, então... Faz desaparecer esse homem. Faz. Desaparece. Rápido, 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 rápido. Se não, ele autua. Espero que agora você faça pelo menos uma boa ação, né? Pelo menos uma boa ação. Eu vou fazer. Eu vou entregar o dinheiro para o senhor, que eu sei que era o último que eu tinha. Obrigado.